O celular, é o celular Vai ficar tonto Ah, ficou tonto, caiu Onde é esse balde? Não sei se é esse, eu quero esse, amarelo Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo, escreve aí nos comentários Cheguei no Roblox Eu tô aqui com o Marcos Tchaca Marcos, oi é baby, o que você tá pesquisando? O balde Tá pesquisando o balde já? A gente não ia jogar Roblox? Ah, o balde é dentro do Roblox, esqueci do detalhe Vocês pediram e hoje a gente vai jogar Roblox Ou Roblox balde, ou balde no Roblox Marcos, a gente vai jogar balde, Roblox, ou balde no Roblox? Balde no Roblox Ah, balde no Roblox, entendi Esse é balde basics Balde basics? Deixa eu ver Balde basics, ineducation and learning Nossa, eita, vai começar Vai começar balde É balde no Roblox então galera Eu achei que era só balde balde Nossa, você já começa assim na sala de aula? Morf room Eita, o Marcos já chega entrando na sala e virando balde, é muito rápido Onde você vai agora? Esse aqui Nossa, já tá fora da escola assim? Sim, porque você tá no meio do aqui É muito rápido É muito rápido Olha, eu soube Você escreveu seu nome? Não, escreveu Marcos Você sabe escrever? Sim Sozinho? Sim Essa eu não tô acreditando, eu preciso ver Mar É, agora aqui Cadê a letra C? Cadê a letra C? Eu espero que eu vou procurar o outro C Esse A C tá ali embaixo, ó Essa aqui Você conseguiu escrever M-A-R sozinho E por aqui esse aqui Agora é a letra O Isso, e agora a última é a letra S S do lado da letra A Aqui, ó S Muito bem Olha lá, Marcos E o balde tá aí te esperando na fogueira Olha, virou Marcos Agora vou olhar a casa do balde Você vai voltar na casa do balde? Sim A casa do balde é a escola, né? Nossa, ele passa como se fosse dentro de um portal E já tá Nossa, é um ônibus Olha Ele vai passar, ó Que loucura Olha É o seu nome Olha Marcos É Marcos Olha lá M-A-R-C O-S E onde você tá indo agora? Na casa do balde Na casa do balde? É, vou procurar balde Eu não entendi nada Você tava na escola De repente você entrou num portal Saiu na floresta Na fogueira Da fogueira você saiu num ônibus escolar E agora Ah, agora você tá voltando pra escola, é isso? Isso é a escola ou é a casa do balde? É a casa do balde Ah, é a casa do balde E não tem ninguém nessa casa do balde? É só o balde? Não, tem ninguém no caso Tem gente aí na casa? Sim Cadê todo mundo? Espere que eu vou procurar Todo mundo Não tô vendo ninguém, viu? Olha, tá aqui Cadê? Tá aqui Tá aí dentro? Sim Entra aí, então Eu quero ver Nossa, tem um monte de balde nessa casa É tudo balde? Tudo balde que tem dois Todo mundo é balde? Ih, ele tá ali Eita Eles tão conversando, ó Isso aqui é uma balde E eu sou o Marcos É o balde balde e o balde Marcos Tá bom, te peguei Ah, essa é a sala de aula? Eu vou pegar o livro aqui Vai pegar o livro? Tem que apertar, não tem? Não Eita O balde tá dando tchau, Marcos Dá tchau também Não Quem é o balde original aí? Eita Dá oi Ele tá dando oi? Sim Ih, o Marcos foi embora Tchau, balde Tchau, baldes Eu sou o balde Que balde a gente pega agora? Esse daqui O do Halloween? Sim Eita Aperta Tem que esperar aqui Baldes Basics Educational Learning Happy Halloween Espera aqui Eita Já começou numa sala cheia de abóbora Ah, vou pegar o balde aqui Esse aí tem mais gente, né? Essa escola tá cheia de gente Olha o balde Nossa, tá cheio Tá cheio Olha esse Esse camiseta do Sonic A camiseta do Sonic? Sim Que legal Nossa, você virou o balde agora Só que versão Halloween Ele tem uma bóba na cabeça, Marcos Olha isso Eita Como que você mudou a cabeça? Esse daqui Colocou uma mochila? Colocou uma aqui É, aqui a mochila e a cabeça aqui Que legal O que você apertou? Vê ali embaixo? Olha isso Olha isso aqui Nossa Entra aí que eu quero ver Entra, entra Olha 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 esse Esse é mesmo Esse mesmo Nossa Olha Esse daqui é muito bonito É Nossa, tem outro igual você É o mesmo chapéu Você viu? Ó Eu vou A A Foguete do Você tá indo procurar o foguete? Sim Eu tô Eu tô de foguete Nossa, tem um foguete dentro da escola Olha a outra abóbora Abóbora Que medo Passou um balde muito bravo Por aqui É por aí? Sim Será que não é lá fora? É sim Olha Ele abriu a porta aqui Vamos ver o que tem aí fora Comida Tem comida? Sim Ah, então vai lá pra fora Então vou Eu vou abrir lá pra fora Se tem comida Vai pra fora, né? Obviamente Eu vou comer aqui Nossa, conta a comida Eu vou comer A comida aqui Tá cheio de comida E não tem ninguém Que loucura Ah, eu vou comer a comida aqui Um celular É um celular O que é isso? Celular? Nossa Um celular Agora Vamos Dar Foguete Onde você entrou? Você tá subindo? Sim É bom É um escorregador? É bom Eita É um parquinho Agora que eu entendi Esse é o gira-gira, né? Vai ficar tonto Ah, ficou tonto Caiu Muito rápido, né? Caiu o balde Levanta, balde Balde? Balde? Tá bem? Balde, você tá bem? Tô bem Balde? Ah, então eu não vi Ih, acho que ele não tá bem não, Marcos Ah, cadê o chapéu? Balde Agora ele tá com régua de novo Qual que a gente escolhe agora? É, vou procurar outro balde Outro balde? Nossa, tem muito balde É, vou escolher Olha, tem outro de Halloween, ó Esse é balde Halloween Esse é balde Halloween Qual você vai escolher? Esse O primeiro de Halloween? Sim Olha esse, olha o balde aqui Uou Olha esse, tá escondido aqui Tem uma coelha Sim Mais rápido Nossa, já começou no corredor super rápido Correndo O que que tá acontecendo? Olha, olha isso Que isso? Sim, é um boneco Um boneco? Sim Que medo Não, esse não é um boneco medo Esse é um boneco feliz É um boneco feliz? Sim Ah, eu já tava com medo Não fica medo Não tem ninguém nesse corredor Olha a mão Ah, não gostei desse Só corredor, corredor, corredor Olha, tem uma pessoa ali, corre Nossa, já começou numa sala cheia de gente Com cabeça de abóbora Esse eu gostei Sim, esse eu gosto Esse eu gosto Tem muita gente Dentro dessa sala tem o que? Qual que você vai escolher? Eu vou escolher outro balde aqui Outro balde? Sim Esse não Ele tá aí dentro? Ih, a porta não quer abrir Então eu vou escolher esse aqui Esse? Aí, balde É a... Ulisse Bolt Nossa, esse é esse Eu quero esse, amarelo Ulisse Bolt E esse do boné? Ulisse Likino Nossa, esse é do terror Esse eu não gostei Tem esse, esse e esse Eu gostei desse Tem o Mario também Tem o Mario Bolt Vai, escolhe o Mario que eu quero ver Nossa, virou o Mario É o balde Mario? Nossa, o balde Mario Onde você vai agora com o balde Mario? Esse aqui É o que você colocou aqui Vai entrar nessa porta? Eita Moço Esse aqui Esse gostei Ih, entrou de novo Você tem que ir pra floresta? No meio da noite do Halloween? Sim Que medo Isso aí é um ônibus Dá pra entrar no ônibus? Olha uma abóbora Dá pra pegar essa abóbora ou não? Nossa, o fogo não queima Ele queima Muito legal Olha, esse é o mamão Mamão? Sim O que você tá fazendo? Eu não tô entendendo nada Nossa, você tá sozinho na floresta, Marcos Olha, doce Você pegou um doce? Olha esse doce Marcos, você tá sozinho na floresta Volta pro ônibus Ah, corre Isso é muito perigoso Olha, tem uma abóbora aqui Corre, corre 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 Deixa eu ver se eu consigo ver Não tô vendo nada Cadê você? Ah, você tá aqui Agora eu consigo ver É, vou na casa Onde você tá indo? Na casa Tá voltando pra casa? Pra dormir Nossa, é uma cabana Ah, vou dormir aqui Olha a sua cama Oi Você tá dormindo? Sim Boa noite E de repente ele acorda na escola de novo Agora eu vou escolher esse aqui Quem você vai escolher? Esse Esse? Mas o que é isso? É uma meia? Não, esse é língua É uma língua? Sim Eu achei que era uma meia Esse não é minha meia É uma meia? Por que não? É uma meia com chulé isso aí Desculpa o que? Uma meia com olho Você virou uma meia Sim Você deve tá sonhando Eu acho que você foi dormir na cabana e acordou uma meia Seio? Nossa Que isso? Olha isso Tá todo mundo doido Olha isso Olha isso aqui Nossa, olha isso É o Jason E esse? O cabeça de abóbora Aquela ali Eu acho que é uma bruxa, né? E esse? E esse é o balde cabeça de abóbora E esse? Outro cabeça de abóbora? Esse daqui Ah, esse aqui? Deixa eu ver quem é esse Isso, eu não sei quem é Não, esse é pico Nossa E esse? Um príncipe Um príncipe? Sim Ó, tem outra cabeça de meia ali, ó Ele é igual a você Não, esse é um príncipe É um príncipe É um príncipe É um príncipe E esse? E esse deve ser Nossa, esse deve ser seu irmão Porque ele é igual a você Chegou uma pessoa normal agora Olha isso aqui, ó Eu sou o balde E eu sou o Sonic Mas é o Sonic? Mas o Sonic tem espada? Ah, tá Eu sou o balde O balde nunca perde uma batalha Mas é o Sonic? Ah, é verdade Se você chegou até aqui Escreve nos comentários Balde Style E eu Sonic Dash Que Sonic Dash? Balde Style Sonic Dash Balde Balde E se você quiser mais vídeos Jogando Roblox Ou balde Ou balde no Roblox Escreve aí nos comentários Pra gente ficar sabendo O que você prefere, Marcos? Balde ou Roblox Ou balde no Roblox? Balde no Roblox Balde no Roblox? Sim E Minecraft? Eu garantei É muito difícil É muito difícil? Sim Vocês acham Minecraft muito difícil? O que você gosta mais? De Minecraft ou de balde? A gente gosta mais de balde no Roblox Balde Basics Balde Basics É verdade Desculpa, eu errei É balde Basics no Roblox, né Marcos? Sim Se gostou do vídeo Deixa um like A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Aonde você foi? No Roblox No Roblox? Sim, eu sou o Minecraft Não entendi nada Não entendi nada Você é o Minecraft e foi no Roblox? Como assim? Sou o Minecraft Música 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 Legenda Adriana Zanotto